Irmãos, a paz de Deus! Eu vou falar hoje aqui do hino 260, tanto tecnicamente quanto musicalmente. Eu dividi o vídeo em quatro partes. Primeira parte, vou falar de mão direita. Segunda parte, mão esquerda. Terceira parte, interpretação, algumas ideias musicais. E a última parte, um pouco de vibrato. Você pode observar que o vídeo ficou um pouco longo, mas isso foi inevitável. Eu escolhi apenas quatro assuntos que eu achei viável para falar aqui devido a uma videoaula, por ser uma videoaula. Obviamente, teria outros assuntos, mas eu não achei viável por ser uma aula em vídeo. Então, vamos lá. Mão direita. Eu vou falar aqui, em relação a esse hino, a forma correta de distribuição de arco, como usar o arco nesse hino. Como dividir as notas, certo? Um erro frequente que eu vejo que acontece na orquestra, na congregação, que é, por exemplo, se você tem 20 violinhos fazendo uma única voz, você ouve vários violinos tocando. E quando se trata de naipe, de orquestra, de tocar em grupo, tocar em conjunto, você não poderia ouvir 20 violinos, e sim ouvir um único violino. Mas por que isso acaba sendo um erro grave? E por que isso acontece se você ouvir vários violinos? Porque você vê vários violinistas tocando em várias regiões de arco, por exemplo, às vezes um está no talão, o outro está na ponta, um tocando com uma articulação, o outro tocando com uma outra articulação. E aí você, obviamente, vai ouvir vários violinos. Então, se você sabe a forma correta de dividir o arco, de usar o arco, qual a articulação correta, e se os outros violinistas também sabem, o que vai acontecer? Além de você estar tocando muito melhor, claro, você vai ouvir um violino só. Então, o som do naipe de violino vai ficar muito mais bonito, claro. Então, quando se trata de orquestra, tem que estar totalmente unificado, certo? Então, todos na mesma região de arco, todos com a mesma articulação, para soar de forma correta, para soar bem, certo? Então, nesse hino, é apenas dois arcos só, o primeiro e o segundo que eu vou falar. Se você entender esses dois arcos, você já entendeu o hino inteiro, tá bom? Eu espero que você esteja com o seu hinário aí agora, porque você vai poder acompanhar muito melhor, certo? Com o hinário, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro arco que eu vou falar é no compasso 1 e 2. Então, vamos focar no compasso 1 e no 2. Esse hino é um hino de súplica, é um hino, eu acho, um tempo bem calmo, relativamente bem moderado. Então, essas semínimas pontuadas são notas longas. Então, ela tem que ser usada, ser tocada totalmente com o arco inteiro. Certo? O arco inteiro nela. As duas próximas notas, que é uma semínima e uma colcheia, são duas notas para cima. Então, você tem que dividir elas. A primeira, ponta e meio, e a colcheia, todo o talão. Que é um erro também frequente que acontece. Às vezes, nunca sobra arco para essa colcheia, e ela acaba ficando desvalorizada. Então, ponta e meio, a semínima, e agora a colcheia, todo o talão. Tem que valorizar essa colcheia. E, no compasso 2, são duas semínimas pontuadas. Então, é igual à primeira nota, arco inteiro. Arco inteiro. Certo? Então, recapitulando. Arco inteiro, a primeira nota, divide o arco. Ponta e meio, talão agora para toda a colcheia, valorizando ela. E agora arco inteiro, para as duas próximas notas. Tá. Para nós ganharmos tempos, é tempo, aliás, perdão, o compasso 3 e o 4, é a mesma coisa. Ele é sempre dois em dois compassos. Então, essa questão do arco. Então, o compasso 1 e 2, é a mesma coisa do 3 e do 4, e do 5 e do 6. É a mesma coisa do 9 e do 10, do 11 e do 12. Então, você entendeu esses dois meus compassos, vamos ganhar tempo, você já entendeu o restante de tudo. Certo? Agora, vamos falar do segundo arco, que é o compasso 7 e 8. Eu tenho uma semínima, uma cocheia, uma semínima e uma cocheia de novo, um compasso 7. Então, o que acontece aí? O erro muito frequente. Desceu, subiu o meio tempo. Desceu um tempo, e agora subiu o meio tempo. Ou seja, meu arco vem parar na ponta. Como que eu vou fazer arco inteiro no compasso 8? Que são notas longas. Não vai ter como. Então, eu desacelero na semínima, acelero um pouco mais na cocheia, desacelero de novo na semínima, e acelero um pouco mais na cocheia. Por quê? Onde o meu arco está? No talão. E agora eu tenho o arco inteiro para fazer o compasso 8. Que é o mesmo arco do compasso 2. Estou falando sempre de dois em dois, que vai ficar bem mais fácil de entender. Então, se você entendeu esse arco do compasso 7 e 8, você também já entendeu o 13, o 14, e o 15 e o 16. Tá bom? Então, recapitulando. Acelera de novo. Acelera e desacelera. Depois o arco inteiro. Certo? Só que eu falei aqui de uma forma totalmente básica. Na terceira parte do vídeo, da qual você está falando das questões de interpretação dinâmica musicais, então, quando chegar na terceira parte do vídeo, eu vou modificar alguma coisa desse arco. Certo? Eu vou ter que adaptar depois esse arco às interpretações, às dinâmicas. Tá bom? Então, aqui para a gente pensar agora de uma forma básica. Certo? Então, analisa o hino aí. Se você entendeu esses dois arcos, você entendeu o hino inteiro. Já. Correto? Vamos falar agora de mão esquerda. Eu vou falar aqui de dedilhados, mudanças de posições. Por que isso é necessário? Eu acho de extrema importância. Olha só. Você, com certeza, sempre ouviu falar da famosa primeira posição e da famosa terceira posição. que é uma forma errada de dizer. Por quê? Ah, quando eu toco primeira posição, é a forma que eu toco da forma... Aliás, o jeito que está escrito. Quando eu toco terceira posição, é quando eu toco uma oitava acima. Na verdade, isso está errado. Por quê? Porque posições não tem nada a ver com oitavas. Você pode tocar uma oitava acima e, porém, explorar várias posições. Certo? Eu vou explicar o porquê disso. Então, vamos lá. Você pode aí agora pegar um lápis e ir anotando isso. Se você não anotar esses dedilhados, com certeza, ao que chegar no final do vídeo, você já não lembra mais nada. Porque são vários dedilhados. Então, você pode anotar isso. Não tem problema nenhum você anotar isso no seu enário. Geralmente, os encarregados, alguns instrutores e até mesmo as organistas que têm esse costume de anotar no enário. Às vezes, os músicos não têm muito esse costume, mas os outros músicos. Mas, pode anotar isso, não tem problema nenhum. O enário realmente tem que ter as anotações. Então, vamos lá. Eu vou tocar agora de forma da forma que está escrita, que é na primeira oitava. Certo? e vou falando as mudanças de posições e o porquê. Então, eu vou tocar na primeira oitava, porém, usando várias posições. Ao meu ver, para um músico que toca na congregação, se você quer chegar a um nível básico bom, para você tocar bem nos hinos, para mim, se você toca somente da forma que está escrito, que é na primeira oitava, você tem que ter domínio de primeira, segunda, terceira e pelo menos até quarta posição. Se você gosta de tocar uma oitava acima, aí você tem que ter pelo menos um domínio de até quinta, sexta posição. Certo? Você vai entender o porquê agora. Então, vai anotando em cima das notas aí, os dedilhados. Quando eu falar uma oitava acima, já são outras posições, já são outros dedilhados. Aí você anota embaixo da nota. Tá bom? Para não misturar. Então, vamos lá. Vamos pensar dedo um com o dedo base. Certo? Então, eu vou iniciar esse hino na primeira posição. Primeiro dedo para a corda ré. Certo? Agora, eu vou para a terceira posição, que é o segundo dedo, nesse lá bemol, na corda ré. Por quê? Por que eu fiz isso? Eu vou pensar nessa frase toda na corda ré. Certo? Eu vou buscar esse timbre da corda ré. Eu poderia fazer tudo na primeira posição, só que aí eu ia mudar de corda. Certo? E se eu fazer, como é um hino de súplica, né? É um hino bem... Eu acho que esse é um som muito aveludado. Então, eu pensei aqui numa sonoridade da frase toda na corda ré. Entendeu? Então, nesse lá bemol, né? Eu vou para a terceira posição. No sol, eu vou para... É, eu fiz a terceira posição, agora no sol eu vou para a segunda posição. É a segunda dedo na corda ré. E mantendo a segunda posição. Por quê? Eu estou fazendo isso, para manter a corda ré. até aqui. Até aqui esse lá. Você pode estar se perguntando, mas poderia ter ido para a primeira. Por que fez na segunda posição? Se eu vou para a primeira posição, eu ia tocar vários lá bemol, que são notas longas, expressivas, e necessitam um certo vibrato. Então, ela, se você olhar aqui, terceiro dedo e quarto. Na segunda posição, eu substituí o quarto dedo que eu ia fazer na primeira pelo terceiro. O terceiro dele é muito mais forte que o quarto. Ele é muito maior. A espessura dele é bem mais grossa que o quarto dedo. Então, você tem para esse certo... Claro, tem notas que você tem que usar o quarto dedo. Mas aqui, que são notas longas, expressivas, você vai ter um domínio muito melhor se você usar o terceiro. Então, por isso que eu mantive a segunda posição. para esse lá bemol fazer justamente com o terceiro dedo e não com o quarto. Então, eu vou para o terceiro dedo ali. Certo? Até esse lá bemol aqui. Aliás, não, não, eu sigo um pouquinho mais à frente. Até o fá. Falei errado. Até o fá. agora, eu poderia ir para a primeira posição e terminar tudo na corda ré. Ah, você não falou que era fazer tudo na corda ré? Só que esse ré solto vai ficar muito feio. É uma nota longa. Não pode fazer isso sem vibrato. Então, não daria para fazer isso na primeira posição. Tanto a corda solta quanto o quarto dedo. Justamente, para evitar esse quarto dedo e para evitar a corda solta. Se eu faço mantenho na segunda posição, eu estou usando de novo o quarto dedo. Então, por isso, eu vou para a terceira posição, que seria o terceiro dedo nesse Mi bemol. Pronto? E também, para me terminar a frase de uma forma mais aveludada, eu vou para a corda sol. Também tem retencional já isso. Tá bom? Agora, a partir daí, eu vou caminhar para o ponto culminante do hino. Eu vou começar a caminhar para o ápice do hino. Então, eu vou mudar totalmente de timbre. Então, eu vou para a corda Lá. Agora, essa frase, daí para a frente, eu vou fazer uma corda Lá. Então, eu vou para a primeira posição nesse Si bemol com o compasso 9. Primeiro dedo, o Si bemol. Agora, terceiro dedo, o Mi bemol. Ou seja, eu poderia fazer com o quarto, mas eu vou evitar esse quarto dedo. Então, eu vou para a segunda posição. Terceiro dedo, o Mi bemol. Agora, eu vou evitar o quarto dedo de novo. Terceiro dedo no Fá. Né? A corda Lá ainda, que é a terceira posição agora. Então, eu fiz segunda, agora a terceira. e agora, eu encerro tudo na terceira posição. Porque eu vou terminar de novo, eu vou chegar no ápice do hino, depois eu vou estar falando disso, de interpretação, enfim, mas aqui, eu vou voltar de novo para um som totalmente aveludado. Então, eu estou na corda Lá, eu vou para a corda Ré e termino na corda Sol, que vai deixar bem aveludado. E é desnecessário também estar mudando de posição aí, porque a terceira posição, você não vai estar fazendo mudanças de corda desnecessárias. Certo? Agora, eu vou falar aqui dessas mudanças de posição tocando uma oitava acima, que é totalmente diferente. Então, eu vou iniciar a quarta posição. Primeiro dedo, no Mi bemol. Primeiro dedo, no Mi bemol, que é a quarta posição. Agora, eu vou fazer essa frase tudo na corda Lá. Eu poderia muito bem ir para a corda Mi, mas o som estridente da corda Mi vai tirar esse som aveludado, que eu estou buscando por ser um hino totalmente de súplica na corda. Então, a corda Lá vai me dar isso. E a corda Mi, não. Então, eu fiz quarta posição, Mi, Fá, Sol e Mi. Agora, no Lá bemol, eu vou segundo dedo no Lá bemol, que isso é sexta posição. Na corda Lá. Agora, eu preciso voltar, porque eu estou fazendo tudo na corda Lá. Então, o Sol segundo dedo e o Fá primeiro. Então, esse Sol segundo dedo é quinta posição. Tudo na corda Lá. Agora, eu preciso, aqui sim, dá para me encerrar tudo na corda Lá. Diferente do quando eu toquei uma oitava abaixo aqui, que eu fui para a corda Sol, porque era inevitável o Ré. Então, aqui, eu vou fazer essas mudanças de posições agora exatamente no semitom. Para quê? Para evitar mostrar mudança de posição. Nos hinos, não é necessário, glissandos, quando se fala em tocar em orquestra, é que fica muito feio. Esse som glissando nas mudanças de posição, isso é muito feio. E nos hinos, não é necessário isso. Existe, em outras ocasiões, que fica bonito, deixe ser de bom gosto, enfim, mas para os hinos, isso não combina. Então, eu evito, eu não posso mostrar essa mudança de posição. Então, por isso que eu sugeri aqui, você mudar de posição no semitom. Então, eu fiz três, agora eu faço três de novo. Três, três. Eu mudo no semitom. Esse Sol, terceiro dedo, é quarta posição. E agora, para eu alcançar o Ré, eu faço um Mi. Um no Mi, e um no Ré. Esse Ré primeiro dedo, é a terceira posição. Então, ou seja, eu preferi fazer duas mudanças de posições, mas sendo elas em semitons, do que às vezes eu fazer uma mudança de posição só, e acabar a sair um baita glissando. Então, eu analisei bem isso aqui, e achei viável mudar aqui totalmente no semitom. agora, a partir daí, eu inicio outra frase. Agora, eu vou caminhar para o ponto combinando a junho, então, o mundo de timo, eu vou para a corda Mi. Então, eu fiz o Ré terceira posição, e o Si, corda Mi terceira posição, segundo dedo, normal. Agora, o Mi bemol, eu vou evitar esse quarto dedo, então, eu vou fazer com o terceiro, que seria quinta posição. vou evitar o quarto dedo de novo, Fá com o terceiro dedo, será a sexta posição. Agora, a partir daí, aqui foi o lugar que eu achei mais viável para poder começar a voltar. Eu volto de novo no semitom. o Ré, eu faço dois, dois, então, Mi com dois, e o Ré com dois também. Esse Ré, segundo dedo, será a quinta posição. Aqui, eu volto aquele som a ver o dado do início, por isso que eu estou indo para a corda Lá. E aqui, eu mudo de posição de novo, no semitom, que é Lá bemol, Sol. Então, três, três, esse três nesse Sol será a quarta posição. Terminei totalmente a ver o dado de novo. Então, se você tem domínio dessas posições, terceira, quarta, quinta, segunda, se você tem domínio, com certeza o seu som vai ser outro. A sua interpretação é outra, que ele te dá técnicas, possibilidade de você tirar um som muito mais bonito. Poderia fazer tudo na terceira posição ou tudo na primeira? Claro que poderia, mas jamais vai ser o mesmo som. entendeu? Então, é tudo pensado, essa questão de frase, questão da letra, tá bom? Agora, terceira parte do vídeo. Eu vou falar aqui um pouco de interpretação, de dinâmica, né? Então, veja bem, você, para poder pensar em dinâmica, essa questão de interpretar o hino, você tem que sempre analisar o contexto musical, né? A letra. E, lembrando, você não pode jamais tocar de forma monótoma ou de forma robótica, né? Da mesma forma que começou o hino e terminar. não, você tem que entender as frases, o ponto culminante do hino, você tem que entender isso. De forma alguma, você pode tocar isso tudo reto, né? Então, o que eu pensei desse hino aqui? Ele é um hino totalmente de súplica a Deus, né? Então, veja bem a letra. Eu vou ler até uma certa parte aqui, ó. Sou servo inútil, ó Deus pedoso, sou sempre fraco, sinto-me faltoso. Você está confessando isso para Deus, né? Então, aqui, eu pensei totalmente um som aveludado, um som doce e totalmente piano, bem suave. Até aqui, até a metade do hino. Quando chega no compasso, nove para a frente, você vai caminhar para o ponto culminante, ou seja, você vai começar a dar ênfase no que você está falando, que é o quê? Olha só. Nesta imprudência, rogo-lhe clemência. Aqui você chegou no ápice do hino. Então, você vai, você pensa aí num crescendo gradativamente, até chegar num forte, que é aí compasso 12, compasso 13, né? E chega num forte, ou seja, dando ênfase nessa súplica, né? E aí, a partir daí, você vai, a partir do compasso 13, você começa a decrescer o som no compasso 13, 14, e no compasso 15, volta o piano de novo. Você conclui tudo o que você falou. Certo? Isso é aqui uma ideia de interpretação, de dinâmica. Agora, lembra que lá no início do vídeo, na primeira parte que eu estava falando de mão direita, eu falei que eu ia modificar algumas coisas agora no arco? Pois bem, eu tinha falado o arco de uma forma básica, certo? Agora, eu preciso adaptar esse arco para essa interpretação aqui, para essas dinâmicas, entendeu? Então, eu vou modificar algumas coisas. A questão do... da divisão de arco continua a mesma, certo? Só que agora eu vou fazer ele piano. Então, quanto mais piano, menos arco. Quanto mais forte, mais arco. Tá bom? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que contribuir com isso, porque não tem como eu fazer isso totalmente de piano, ou pianíssimo, e fazer com arco inteiro. Não vai dar certo. Então, nessas notas eu vou tocar do compasso 1 até o compasso 8 piano. Então, eu vou usar bem pouquinho o arco, ó. Isso não ia combinar se eu fosse usar o arco inteiro, de forma alguma. Já ia... automaticamente ia sair forte. Então, eu continuo dividindo o arco do mesmo jeito. A única coisa é que eu diminuí o tamanho do arco. É como se fosse um arco pequenininho. Tá? Ok. Por que eu estou fazendo aqui nessa região? Por que eu não estou fazendo no talão ou na ponta? Se eu faço no talão, aqui é uma região muito pesada e aqui é um som totalmente venudado e ia pesar muito. Certo? Eu poderia fazer na ponta? Poderia. Mas por que eu estou fazendo no meio? Olha só a distância que minha mão estava no violino. Eu fazendo no meio, olha a distância que minha mão estava no violino. Ou seja, quanto mais a mão está próxima do violino, mais domínio eu tenho. claro, existem casos que é na ponta. Nesse caso aqui eu vou ter muito mais domínio se eu estiver no meio do arco. Certo? É por isso que eu vou fazer esse piano todo aqui. Tá bom? Agora, no compasso 9 para frente eu já vou começar um crescendo. Eu vou começar a caminhar para o ápice do hino. Eu vou começar a dar ênfase no que eu estou falando nessa súplica a Deus. Então, eu vou aumentando o arco gradativamente. Aos poucos. Até chegar no forte que é o arco inteiro. agora aqui eu vou começar a diminuir a dinâmica, né? Vamos diminuendo. Então, eu vou diminuir no arco gradativamente. Esse si agora tem que ser muito expressivo. Esse si. E agora eu termino o piano de novo usando aquele mesmo arco do início. Tá bom? Então, quanto mais arco, aliás, quanto mais forte, mais arco. Quanto mais piano, menos arco. Então, por isso que eu falei que eu ia adaptar o arco conforme a interpretação. Você viu como é que é tudo uma coisa interligada com a outra. agora, a última parte que eu ia falar alguma coisa de vibrato. Se você já tem um domínio de vibrato, se você já sabe vibrar, você, é claro, tem que entender que nem sempre você vai fazer o mesmo vibrato. Você tem que ter esse domínio e esse saber de a hora que eu faço um vibrato totalmente sutil, a hora que eu faço um vibrato, qual vai ser o momento que eu vou fazer um vibrato enérgico? Qual vai ser a hora que eu vou fazer um vibrato totalmente expressivo? Correto? então, se você já tem um domínio de vibrato, então, basta você entender aonde vibrar e de que forma vibrar, de que forma usar esse vibrato. Então, eu faço nesse piano, ele é um hino lento, então dá para vibrar todas as notas, certo? As notas são bem tranquilas, então dá para vibrar todas as notas, mas do início até o compasso 8, eu faço um vibrato bem sutil, entendeu? Um vibrato para contribuir para um som bem aveludado. um vibrato bem calmo. agora, eu vou começar a crescer, eu vou aumentando esse vibrato, eu vou tornando ele mais expressivo, até ele ficar bem expressivo, eu vou diminuir esse vibrato, até voltar o vibrato no início. Essa última nota, só para dar uma entre as aqui, é uma nota muito longa, mas como é um piano, ela nem necessariamente vai ser arco inteiro, certo? Acho que vale a pena pensar sempre no que tipo de vibrato usar ali. nos hinos, tá bom? Espero que você tenha gostado, é o primeiro vídeo que eu estou gravando em relação a esses masterclass de hinos, se eu ver que funciona, se eu ver que funciona, obviamente vou continuar gravando outros vídeos de outros hinos. Então, se inscreve aí no canal, não deixa de ativar o sininho para você receber as notificações, assista também os outros hinos que tem aí no canal, os outros vídeos, compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos, tanto músicos, violinistas, violistas, violoncelistas, e comenta aí o que você achou, tá bom? Então,